Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Mano, para quem não sabe, desde o Forza Horizon 2, mais de 90% dos carros aqui você tem que colocar transmissão nas 4 rodas para o carro andar bem, principalmente no modo online. E são poucos carros tração traseira que são competitivos. Então hoje eu vou trazer para você minha lista de carros tração traseira favoritos aqui de correr no modo online no Forza Horizon 5. Lembrando, se você é novo no canal, aproveita na descrição do vídeo, tem lista de dicas, tem outra lista de top carros aí e muito mais. Então pode ter alguma coisa lá que você não sabe. Então dá uma conferida na lista de dicas do Forza Horizon 5 que está na descrição. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreva no canal para você não perder as próximas dicas. Então começando com esse Camaro aqui, eu gosto muito dele, principalmente em corrida de velocidade. Corrida de circuito dá para arriscar também, mas se você está começando com os modelos RWD, foca mais em corrida de velocidade, tá? Para você ir pegando a moral. Não dê moral para corrida de circuito, se caso você perder. Foca em corrida de velocidade, depois você vai para corrida de circuito. Esse aqui é o Dodge Viper 2008, é outro carro que tem uma aderência muito boa, só que eu não gostei dele em corrida de circuito, tá? Eu prefiro levar esse carro aqui para corrida de velocidade, porque ele tem muita aceleração, ele acelera muito rápido e depois de uma certa velocidade ele fica com aderência excelente. Então curva de baixa velocidade, tem que tomar cuidado com esse carro aqui, ele é muito, muito rápido. Dodge Viper edição de aniversário, todo mundo consegue pegar esse carro aqui gratuitamente, fazendo o modo história do jogo. Esse carro aqui, só para você ter uma ideia, ele tem tanta aderência que ele está utilizando um pneu de drift, tá? E ele ainda é grudado no chão, muito apelão, acelera demais. E corrida de circuito também dá para acelerar e tem várias versões desse carro aqui que você pode fazer, até de rali. Essa aqui é a Ferrari F50, você pode até colocar ela em uma corrida de circuito, se você tem experiência, tá? Se você está começando com os modelos RWD, é certeza que você vai perder em corrida de circuito, mas em corrida de velocidade, se você focar, você consegue ganhar a corrida, tá? Pode pegar esse carro que é muito bom. Esse Mustang aqui eu não recomendo para corrida de circuito, porque ele utiliza um V12, absurdo. A aceleração desse carro aqui é monstra demais, ele tem uma aderência muito boa, depois que ele chega em uma certa velocidade, mas em corrida de circuito não dá, porque o mínimo de toque que você der, ele já acelera demais. Esse carro aqui é bruto, tá? Esse Honda aqui é muito raro aqui no jogo, você só encontra ele no leilão ou fazendo os eventos sazonais quando ele aparece. Esse carro aqui é muito apelão, tem uma aceleração absurda, tem velocidade final. É um carro para quem quer apelar, não quer perder corrida no modo online. Essa aqui é a Diablo GTR, esse carro aqui eu recomendo para quem está iniciando com os modelos RWD, porque é um carro muito fácil na largada, depois da segunda marcha esse carro já está grudado no chão. Corrida de circuito pode iniciar, se você quer treinar com esses carros de tração traseira, pega esse carrinho aqui que é muito bom, ele é bem desafiador, eu gosto muito desse carro. Esse aqui é o Lotus Elise, né? Dispensa comentários, praticamente anda sozinho esse carro. É o RWD mais apelão de corrida de circuito, tá? Corrida de circuito esse carro aqui, eu acho que não tem outro modelo mais rápido do que ele não. É muito grudado esse carro. Em corrida de velocidade é muito bom também, porque ele tem muita aderência, mas não tem muita final. Mas mesmo assim é absurdo esse carro. Essa McLaren aqui, versão tração nas quatro rodas, é muito bom. Versão tração traseira também é muito bom. Esse carro aqui, eu acho que ela é mais rápida do que a Ferrari F50, tá? E olha que a Ferrari F50 tração traseira é muito boa. Esse aqui é excelente, além de ser um carro muito bonito, né? Essa McLaren aqui na classe S2, eu acho que é o carro mais apelão, tração traseira de lá. Ela e aquele outro Jaguar, que eu nem faço aquele Jaguar, que ele é muito apelão, mas recomendo demais pra quem quer apelar, né? Esse carro aqui na classe S1 é muito bom também. Corrida de circuito anda bem demais. Corrida de velocidade faltou mais potência, mas mesmo assim ela é muito boa. E além de ser um carro insano, né? Esse Nubble aqui é de DLC, eu fico grilado quando o cara pega esse carro aqui e leva pro modo online, porque esse carro aqui é muito apelão. Corrida de alta velocidade, ele é excelente, tá? Não tem como. E ele tem um design até legal, né? Mas é de DLC esse carro. Nubble M600, esse carro aqui eu não recomendo pra quem tá iniciando com os modelos RWD. Esse aqui é mais corrida de velocidade também. É um carro muito bonito, tá? E muito rápido também. Mano, esse TVR aqui eu recomendo pra quem já tem uma certa experiência aí, tá? Eu fiz ele uma versão com pneu de rally pra ver se ele fica com mais aderência, mas mesmo assim tem muita aceleração. Só pra você ter uma ideia, os caras fazem esse carro aqui com pneu de drift. Ele é muito, muito apelão. Mano, então é isso. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Tem lista de dicas pra você aí na descrição, tá? Aproveite e se inscreva, porque eu tô sempre atualizando essas dicas pra você, beleza? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.